Quer ganhar bitcoins a cada hora só dando um clique? Link na descrição Fala galera, beleza? Aqui é o Bit.Au e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera vamos falar de uma coisa muito massa aí no Battlegrounds Que todo mundo tem dúvida Que são as binds de teclado Exatamente galera, nesse vídeo eu vou mostrar as binds de teclado que eu acho mais importante E que eu vejo aí o pessoal profissional jogando com esse tipo de bind Bora pro vídeo! Então galera, sem mais delongas quero começar esse vídeo aqui Quero fazer ele meio rapidinho pra não ficar muito enrolado pra vocês Já mostrando todas as binds que eu encontrei aqui, as melhores que eu encontrei Então começando aqui temos a de cura, as binds de cura Exatamente temos as três binds mais importantes de cura O First Aid Kit, a Bandagem e o Item de Boost O Item de Boost seria o Energético e o Pain Killer e o Analgésico Então galera, eu diria pra você em uma ordem de prioridade Colocar algum atalho de teclado primeiro pro First Aid Kit E depois pro Boost Item galera, exatamente E porque eu diria nesta ordem a bandagem ela não é tão importante assim Tente priorizar o First Aid Kit e depois o Boost Item Porque galera, pensa, você tá no meio do combate lá Você toma uns tirinhos lá, perde mais de metade da vida Você já tem que usar um First Aid Kit galera Se você tá em fim de jogo ali, você não vai ficar usando tanta bandagem, bandagem, bandagem assim E bandagem é mais comum o pessoal usar mesmo no inventário né E não gastar tanto atalho de teclado pra usar somente uma bandagem Então priorize primeiro o First Aid Kit Aí no vídeo eu sugiro você colocar no H tá É uma sugestão minha O meu eu uso no H E o Boost Item galera no T Eu sugiro também você usar o Energético e o Pain Killer né O Analgésico no T Exatamente essas são as minhas sugestões Mas você coloca onde você quiser E eu digo que os mais importantes dessa lista é o First Aid E depois o Boost Item A nossa segunda bandagem de teclado galera É aqui o Zeroing da sua Sniper Exatamente galera, o Zeroing da Sniper Eu considero uma coisa muito importante pra você Porque manos, o Zeroing é nada mais nada menos Que uma coisa que faz o tiro ir mais forte ou mais fraco Ir mais pra cima né, ir mais forte ou mais fraco E ele vem como padrão sempre pra 100 metros Ou seja, a sua Sniper ela sempre tá pra você atirar a 100 metros E se você aumenta o Zeroing Você vai estar configurando sua Sniper pra atirar a uma distância maior E eu sugiro aí também galera pra que você coloque no mouse tá Porque sempre que eu pego uma Sniper Eu mudo o Zeroing dela E aí eu consigo acertar mais os meus tiros Porque além do tiro demorar mais pra sair Quando você mira muito pra cima O tiro demora mais pra chegar no seu alvo né E acaba se tornando mais difícil Ou seja galera, o Zeroing da sua Sniper aí Eu sugiro que se você tem o mouse aí com dois botões do lado né Você coloque aí nos dois botões do lado o Zeroing da Sniper Caso você não tenha o mouse com dois botões do lado Você pode colocar no tecladinho numérico o botão 1 e 2 Vai estar aparecendo aí na tela também Agora galera vamos para a bind do mapa Exatamente o mapa galera ele vem como padrão no M Pra quando você clica M o mapa aparecer E eu tenho uma dica que vai ajudar muita gente aí que não sabe disso né Que na verdade sabe mas não tem essa ideia E a dica é essa galera vai estar aparecendo aí na tela Uma foto do botão que é pra você colocar no lugar do mapa Aí aquele botãozinho embaixo do ESC do lado do número 1 ali Em cima do tab, em cima do inventário Eu acho que o mapa fica muito bom ali galera Aí na foto da tela aí aquele botãozinho Eu acho que fica muito mais prático você sempre ficar clicando M com a sua mão Botar naquele botãozinho ali que tá em cima do seu inventário Já que você sempre abre o seu inventário no tab Eu sugiro que você ponha o mapa ali Que é um botãozinho muito bom aí Muito mais fácil pra ser clicado né Fica a dica aí do beatdown Outra bind galera é a do push to talk Exatamente quando você tá jogando alguma partida squad Sem seus amigos aí falando com algum programa externo Como por exemplo discord ou skype Quando você tá jogando com os players randômicos dentro do jogo Você tem que se comunicar com eles E o jogo vem com o padrão no botão do mouse ali No botão da roletinha do mouse Do scroll do mouse galera Ele vem como padrão o botão do scroll do mouse E eu sugiro também galera que você coloque isso no caps lock Que é o botão de baixo do tab né Do inventário Que também é um botão que tá ali sempre do seu lado Você Aí por exemplo você não perde o seu botão do tiro ou da mira Pra quando você tá falando com o seu amigo né Aí você clica só o botão ali no teclado Você pode atirar enquanto você fala Ou mirar enquanto você fala Que se você clicar com a roletinha do mouse Você não vai tá podendo dar o tiro né Porque você vai tá falando ao mesmo tempo Então essa aí é outra dica que eu dou pra vocês Outra band galera é a das granadas Aí do weapon 5 galera Você coloca aí no G tá ligado Você coloca no G Pra aí sempre que você tiver uma granada Você vai clicar G Você vai jogar ela Você não precisa ficar clicando 5 Pra pegar as flashbangs por exemplo Eu acho muito melhor As granadas de frag né Que são as que explodem Já vem padronizado no G Mas eu recomendo que você coloque Todas as granadas aí Ao weapon 5 né Que são as granadas todas no G Aí você vai lançando todas as granadas que você tem Se você tem uma frag Aí você vai sempre jogar frag primeiro né E é mais ou menos isso aí galera Essa bind A última bind e não menos importante galera É a de mudar para o veículo galera Exatamente Essa bind é uma bind Que vem como padrão O ctrl 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Até na combi né Que tem a combi nova em Miramar Que não é muito nova mais Então galera eu recomendo Que você troque do ctrl 1, ctrl 2, ctrl 3 Pro f1, f2, f3 Que é muito mais fácil Você só dá um clique no f1 ali em cima No f2, no f3 Do que ficar dando ctrl 3, ctrl 4 e tal Pra ficar mudando Do banco do carro né Pra ficar mudando dentro do carro É uma outra dica aí que eu dou pra vocês galera Que facilita muito na hora Que precisa E é isso aí Então galera me desculpem aí se eu gritei um pouco nesse vídeo Se ele ficou meio ruim de se escutar Mas é isso aí mano Se você gostou aí de todas as binds que eu trouxe nesse vídeo Já vai deixando seu gostei galera E comenta aí embaixo se eu esqueci De alguma bind muito importante aí Que você usa Se você usa outras binds como essas Comentem nos comentários também Que eu quero saber quais são as binds que você usa né E não se esqueçam de ver meus outros vídeos Galera tem muito vídeo de pub aí Tem vídeo de dica de mira Dica de sniper aí Guia de pistola Guia de sniper né Vai sair o guia de AR ainda Eu sempre falo isso Mas vai sair mesmo galera É isso aí então Deixa o like Se inscreve E não esqueça de ver meus outros vídeos Eu já vou indo Valeu Fui Ah é E me siga nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho